Bom gente, mais um ano se passou, Covid continua e a gente tá tentando sobreviver e eu sei que tá difícil pra todo mundo, não pensa que pra nós também não é difícil é bem difícil todos os dias ter que acordar, se arrumar e tentar passar alguma coisa legal pra vocês então, e vai continuar, vai passar o verão, já tá começando o inverno hoje a gente vai mostrar umas coisas legais pra vocês, pra dar um ânimo porque se nós não fizermos isso conosco, que eu acho que começa por aí a gente acordar, tomar um banho, ficar bonita pra gente mesmo porque é a única força que a gente tem, é nós passarmos alguma coisa boa pra quem convive conosco que são poucas as pessoas, e pra gente também se olhar no espelho de assim pô, ainda tem um jeito a vida, né? então, por isso que nós vamos mostrar o lançamento, apesar de vocês parecerem um momento desses fútil falar em moda, mas não é gente, a gente tem que dar o melhor desse, nesse exato momento nesse exato momento, pra gente e pros outros que convivem conosco então, vou mostrar umas coisas legais e vamos lá olha só que linda essa blusa é uma mora, é malha, a gente vai mostrar coisas bem usáveis aqui pra frente páscoa tá aí, quer dizer, tem várias coisas que vão acontecer e a gente tem que fazer de tudo fazer uma mesa bonita enfim, dar o melhor da gente dentro da nossa casa olha aqui que linda essa blusa ela é bem gostosa, é malha e aqui tem essa proposta detalhe na manga, que estão usando bastante uma manga sempre com babado e esse aqui é tecido olha essa camisa aqui, que bacana é uma camisa bem gostosa que vocês podem usar com uma leg colorida com uma leg preta aqui vai qualquer cor, preta, azul marinho, bordô que são as cores do inverno, fica bem bonito esse twin set olha que graça que diferente, olha que amor isso aqui é uma roupa que tá bonita e tá confortável em casa olha só que graça bom gente, olha essa camisa que limba ela é mais compridinha atrás ela tem esse detalhe aqui, olha que graça acho lindo o forneiro plato quem não ama, né? e olha com essa proposta dos poás os poás vêm muito também poás listrado tá assim, ó, continua agora eu vou mostrar pra vocês é um abriguinho tá, olha peças separadas mas olha que graça olha a calça que amor tem essa lista na lateral e olha aqui que amor isso aqui é bem gostoso e animal print, né? que vocês vão a gente, acho que dá um charme na roupa a gente fica bem mais sofisticada com um bichinho, né? olha aqui que amor esse vestido ele tá vivo aqui que ele tá caindo olha só que delícia e olha que amor essa manga esse vestido fica um amor no corpo e esse aqui a gente tem um tamanho 52 também tá? esse aqui também é lindo pozinho um pouquinho menor olha que graça olha a manga isso aqui fica uma graça eu usaria assim, ó soltinho acho que fica mais bonito mas quem quer fazer aquele ajuste embaixo do seio também pode e é de uma viscose é uma delícia pra essa minha estação esse aqui também acho lindo que é o tipo Maria olha que tecido gostoso isso aqui tem um movimento eu adoro roupa com movimento acho que uma graça e olha a manga tem um elástico aqui que vocês podem deixar puxetinha assim sempre mostrando um pouquinho do braço dá um ar mais de leveza também na roupa e a gente fica mais moderna olha esse aqui que amor esse vestido tem essa simetria embaixo essas aplicações é uma malha e a aplicação ali é tecido olha que delícia um vestido que é um amor pra te botar depois com um coturno com uma botinha fica uma graça e agora isso que eu acho assim super fashion olha que bonito esse vestido aqui de duas cores bem oversize assim que pode usar olha bem largão bem pra aquelas que não gostam da roupa estruturada tá é pra um vestido que cai solto e fica uma graça isso aqui tanto com tênis como com uma botinada fica lindo e esse outro aqui também na mesma proposta só que com outra cor olha que graça e esses tecidos são ótimos não amassam e fica uma delícia no corpo bom gente espero que todos se cuidem é isso no momento e qualquer coisa entre em contato nas redes sociais que a gente vai mantendo vocês informadas e atendendo vocês é isso Obrigado.